Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é bem diferente, eu tô aqui no lobby porque hoje vai ter gameplay, mano. Sim, muita gente me pede isso já faz muito, muito tempo, então, né, decidi trazer finalmente gameplay. E como é um tipo de vídeo, né, bem diferente, eu não sei se vocês vão gostar, então eu preciso saber o feedback de vocês, tá, no final do vídeo. Se você gostou ou o que você não gostou, é bem importante, tá? Enfim, manos, bora lá então. Tô caindo aqui em via do varejo, manos, adoro cair aqui, mas tô pousando tudo errado, meu Deus. Opa, escudinho, já tô com escudão, tem um cara vindo aqui, mano. O cara caiu em cima, ele vai pegar o baú, ele vai pegar o baú, sai que o baú é meu. Ah, é o Bananão, é o Bananão, é o Bananão, vai morrer. Vou deixar ele correr um pouquinho. E aí, Bananão? Nossa, mano, só tomou 46 de Hs da Pump, a Pump tá fraca, né? Mas deixei o Bananão viver mais alguns segundos. Já tem um cara ali, eu tô sem material, hein? Vou ter que gastar tudo pra ruxar nele. É, acabou o material. Opa, tirei escudo. Ah, é bot. É bot, é bot. O cara não deu um tiro em mim, acho que é bot, né? Ih, já tem outro cara vindo de carro aqui, mano. Foi no cara, mesmo sem material. Nossa, já tomou 74. Vou deixar ele ruxar, tô sem material. Ah, o cara tá aqui. Não. Morri, morri. Nossa, mano, que coisa mais ridícula. Errei todos os tiros, mano. Meu Deus, eu sou muito ruim. Agora pousei certinho, mano. Adoro pousar aqui no mercado. É bot. É bot, beleza. Não, sai, Alien. Sai, Alien. Mas tu é muito chato, hein, Alien. Meu Deus. Sai, 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 sai. Beleza, é isso aí, Alien. Deu. Deu, Alien. Sai. O que eu carrego, hein, mano? Pimenta. Eu vou comer uma pimenta. E vou vazar agora. Tem um... Ih, tem um cara aqui, mano. Beleza. Eu acho que era bot também, hein. Não sei. Não tenho certeza. A real é que eu só mato o bot, né? Pego um jogador e eu já morro de primeiro. Ih, tem um cara aqui, mano. Que isso? É outro bot, mas vou matar na picareta. Vem, 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 vem. Aí, beleza, mano. Opa, escuto mais um humilhante. Tem mais um cara aqui, hein. Não. Mano, não, não, não. Nossa, esse eu já não tenho certeza se era bot ou não, hein. Acho que não era. Acertou muito tiro. Vou ver que sou muito ruim mesmo, né. Usa o Magic Kit aqui. Beleza, beleza. Se eu não fosse tão órfão de SMG, eu pegava aquelas minhas pimentinhas lá, mano. Mas é que eu não consigo jogar sem SMG. Ih, tem mais um cara aqui. Não, não. Não vem. Sai de mim. Ah, não, mano, de novo. Agora eu vou deixar ele me abduzir. Ó, o Alien. Tá me levando aonde? Tá me levando aonde? Ó, o Alien, mano. Me levou pra cá, mas é um baita de um safado. Peraí, a safe, a safe tá pro outro lado, mano. O que eu tô fazendo da minha vida? Pega essa SMG. Beleza. Ó, tem um javali aqui, né, mas não vão matar, né. Coitado, tá só ali fazendo seu trabalho na natureza. Eu tô vendo mais gente ali. Duas naves tretando. Que isso, mano. Ih, vou dar um tiro naquele cara. Eu sou muito ruim de mira. Ó, o cara tá parado. Ele bugou lá nos assentos da nave. Opa. Desce daí. Ih, mano, eu tô na... Ah, perdi um de vida. Que agonia. Cadê o cara da nave, mano? Ali. Ah, não, meu tiro não saiu. Ah, não é possível. Opa. Ah, o cara tá ali embaixo, mano. Pera aí. O cara vai editar. Edita, edita. Ah, mano. O cara já tá no metal, velho. Tá sem material já. Edita, edita. O cara não... Ah, morreu, 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 morreu. Aí, beleza. Agora sim, mano. Opa, ele tem uma pump azul, M4 azul. Aí falou minha língua, hein. Ah, eu tô longe da safe. Nossa, eu tô muito longe. Vou ter que pegar essa nave. Esse bosque aqui, mano, tá com cheiro de que tem alguém aqui, hein. Ih, tem um baú ali, mano. Ah, eu sou muito zelute. Eu vou ter que pegar esse baú. Eu vou ter que pegar esse baú. Vai vir uma P90, hein. P90 dourada. Uh. Eu simplesmente não tô achando ninguém. Eu vou pegar esse drop aqui. Opa. Só foi falar. Ai, 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 ai. Onde é que tá o cara? Ah, ele tá lá em cima. Ah, tem um cara de carro aqui, mano. Vai parar? Eu vou te deixar aí, hein. Deixa eu deixar você... Ih, tem um cara aqui. Tem um cara voandinho em mim aqui. Ah, tem outro cara vindo. Não, não, não. Desesperei. Tem dois caras aqui. Um chegou na treta. Um chegou de intruso. Será que eu uso jump? Só desoa? Vou usar. Tenho nada a perder. Opa. 100. Matei. Opa, melhor play que eu já fiz, hein. Nossa, tem uma pump roxa aqui. Por que que eu não peguei? Eu vou pegar esse galãozão de slurp. Tomou, hein. Tomou. Cadê o cara? Ah, ele pulou. Ele vai fugir. Não, foge de mim. Vai morrer, vai morrer. Um tiro morre. Não, dois tiros. Aí, morreu. Nice. Não vai fugir, não, mano. Será que eu pulo, mano? Vou fazer um parkour aqui, hein. Uh. Nice. Não, o tiro demorou um segundo pra... Ah, mano, e esse barulho? Opa, tomou. Tem um cara aqui, mano. Tá, tomou também. Tem dois caras aqui embaixo. Mano, olha esse barulho. Parece uma mosca do meu lado. Ai, como é que eu não acertei? Vamos ver, safe. Me ajuda. Me ajuda. É, não ficou tão longe. Bom, eu vou pular ali direto. Eu vou lá na treta, mano. Aí, o problema é que se eu ruxar num, o outro vai me atirar. Tá muito perigoso de eu ruxar em alguém aqui. O cara usou o jump aqui do meu lado. Tomou. Tomou. Tá, tomou duas. Nossa. Nossa. Tomei. Tomei duas balinhas, beleza. Nossa, tá vindo outro cara aqui. Tomou, 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 tomou. Nossa, mano. Tá vindo todo mundo aqui, velho. Tô perdido. Tá, agora morreu. Tomou bala na cabeça. Tem que usar meu escudo aqui. Meu Deus do céu, mano. Como é que eu tô vivo, eu não sei. Matei. Beleza. Só tem mais dois, hein. Partida tá boa. Cadê o cara? Ah, tem um ali. Tá, tem um ali e tem outro do lado. Beleza, eu vou ter que vir aqui pelo meio. Hum, quase, hein. E o cara tá vindo aqui, mano. Sai daqui, miliante. Tomou, tomou. Mano, o que é isso? Essa partida tá muito frenética. Ai, quase. O cara tem aquela bazuca lá. O cara deve tá... Tem um cara aqui, mano. Como assim? Ah, morri. Não, eu errei meu tiro, mano. Não acredito. Ah, não acredito, mano. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos lá, Ravaz. Tô torcendo por ti. Foi pro lado. Tomou. Nossa, Ravaz tá morto. Não, Ravaz. Ganhou a Lara Croft. Ah, tô sentindo que eu vou morrer em menos de 10 segundos essa partida. Ih, mano. Já tem gente tretando aqui, hein. Que isso, mano. Tão tacando granada aqui. Ih, mataram. Cadê tu? Não, o cara tem material ainda. Matei, matei. Matei um lobo aqui que tá nervosinho, hein. Olha esse lobo aqui. Ah, tá com o alien, né. Coitado do lobo. Vamos... Aqui. Tá, depois dessa... Mano, eu ia salvar o lobo. Eu ia salvar o... Ah, mano. Não, na moral. Quem joga bem e assistiu meu vídeo de gameplay não vai sair daqui bem na cabeça, não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. É um vídeo bem diferente aí de gameplay. Eu não sei se vocês vão curtir, tá ligado? Então, se você curtiu, deixa o likezão porque me ajuda muito, né. Comenta aí o feedback se você... O que você não curtiu, o que você curtiu, né. Pra eu saber se eu devo trazer ou não mais esse tipo de vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, manos. Valeu, falou e é nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.